Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Começando mais um vídeo experimentando coisas diferentes Hoje temos uma fofura aqui, gostei já produção Tudo importado, hein? Espero que seja bom, porque não basta ser bonito Até esse importado E é diferente, ó, crazy Doidão Parece você produção É Eu vou... Hã? Não dá, pode cortar Vai Essa parte Eu vou abrir todas as embalagens e vamos experimentar juntos Pronto, tudo aberto Vamos começar por esse, produção? Gente, já deixem o seu like Assim eu vou saber se vocês estão gostando dos conteúdos Experimentando ou não Algo de castanha Almonde Amêndoa Do Japão Amêndoa com chocolate Ai, eu já cansei de falar que eu não gosto de chocolate misturado com amêndoa Separado eu como O arroz com frango e amêndoas que sua mãe faz no final do ano eu gosto Mas amêndoa com chocolate não Come logo Tem um biscoitinho aqui também Biscoitinho, amêndoa e esse pretinho é o quê? Hum, biscoito é bom Nossa, é gostoso Mesmo com amêndoa Não é muito doce porque acho que tem os... É mais biscoito e pouco chocolate Biscoito é... Ah, aqui dá pra ver, ó É misturado biscoito, amêndoa O pretinho é o quê? Gota de chocolate, né? É, porque uva passa não é Eu vou dar nota 3 5, é muito bom Ih, já começou O chocolate é bom também O chocolate é bom Ah sim, produção, vira A única coisa que eu pedi pra ele abrir foi esse É o que ele faz com a menininha Deixa bonitinha Ó, tem um coelhinho aqui do lado Vai, vamos ver esse É... Orelha É, parece uma orelhinha Gente, é do Japão também Acho que é biscoito, não parece o Japão Ah... É, do Japão? É verdade Isso aqui vende no Brasil, em padaria O que você tá rindo? Gente, produção, tá rindo que eu abri isso aqui É engraçado Não tem nada de engraçado É biscoito ou bolacha esse? É bolacha Biscoito recheado? Onde você tá vendo recheio? Não, eu tô perguntando, uai Gente, produção, não tá batendo bem hoje não Acho que é biscoito É tipo uma massa folhada Com açúcar caramelizado lá, assim, em cima Gostoso Não é É Não é É muito pouco doce Então Mas eu não gostei Não tem sabor Ah, dá pra ver o folhado Não tem sabor O docinho é só aqui em cima mesmo E é muito pouco É bom Não, economizaram no açúcar Dois Cinco Não tem sabor Tem sim Próximo Ai, vamos pra essa Crazy Fruits aqui Será que vai ser uma bala De uma cor e sabor totalmente diferente Eita Não tem muitas cores Pega uma de cada cor Amarela, laranja, rosa e roxa Essa é dos Estados Unidos Produção, indústria brasileira Você falou que era importado Cadê? Aqui, ó Indústria brasileira Água, xarope, diga Nossa, me enganaram Tudo em português Ai, gente Enganaram Ele só leu aqui, ó Aqui, ó O moço falou que era importado Para de mentir Balas, drageadas, mastigáveis Tudo em português Por isso que fazem essas coisas Eles conseguem enganar alguns clientes Né, produção? A produção está sem palavras Nossa, mas é boa Viu? Hum Eu não sei porque é crazy Porque a A Laranjinha tem sabor de laranja É Hum Essa é maravilhosa Cereja? Eu não sei Parece maracujá Hum Parece maracujá Isso porque ele perguntou se era cereja Ah, frutas vermelhas Limão Nossa, que delícia de limão É a última Espero que seja morango Tuti-fruti Tuti-fruti? Li Hum Delícia Essa é frutas vermelhas Morango, laranja, limão, frutas vermelhas Tuti-fruti, iogurte de morango Morango, uva, maçã verde, melancia, cereja Ah, então a gente não pegou de todas Nossa caixinha veio só esses sabores Essa é frutas vermelhas Ué Ué Então cada caixa não vem com todas Não vem, por isso que é crazy Hum Acho Não tem sabor misturado Eu pensei que fosse de mistura Esse é iogurte Iogurte do quê? Morango Eu achei que fosse frutas vermelhas Não, não tem sabor de morango Iogurte de morango É É crazy porque Você sente sabor de fruta Mas não sabe o que que é Mas todas são Deliciosas Muito boas Muito saborosas Cinco Cinco Vamos para a batata frita Chique De onde é essa batata? Aí vai ver do Brasil, né produção? Isso aí me custou um rim Custou um rim? Essa batata é muito cara Também é da Inglaterra Isso aqui é batata de gente chique A gente não é chique? É Nossa Custou um rim Mas vem muita batata Já experimentamos dessa marca aqui no canal Mas eu não lembro o sabor Ixi Salmarinho e vinagre? Ah não Deve ser azedo Acho que a gente experimentou um de trupa, não era? Trufas negras da Malásia Custou seu rim mesmo É ruim É É uma batata Azedo É Salgadinha E bastante Cheiro e sabor de vinagre É azedinho É Nossa, mas é gostoso Não Ah Parece que pegou batata chips e molhou num molho de salada É Isso mesmo Com sal e vinagre Sal e vinagre Cinco Três Quem vai querer comprar isso? Só você Ai meu Deus Vamos pro próximo Cinco Três Ah lá Outra coisa que ele Ah, eu que vou ter que começar a comprar as guloseimas Só coisa estranha Mel e manteiga Isso aqui acho que a gente já experimentou Você vai comer Experimentar pão com manteiga aqui? Tem que experimentar coisa diferente Batata com mel e manteiga Vamos ver De onde é? É Coreia É Coreia Nossa É um cheiro meio docinho É, do mel Sente muito sabor de manteiga Mel E sente a batata também Isso é diferente demais É diferente Não é ruim, né? Não Mas também não é bom Nossa, é muito gostoso Parece que você está comendo uma batata chips e passou manteiga e um pouquinho de mel É Não é ruim, mas também não é bom Três Gente, já deixem o seu like E está escrito gelatina de frutas De onde é Taiwan Achei muito bonitinha essa bonequinha O bonézinho O chapéuzinho Tem o coelhinho Já mostrei E depois que come a gelatina Isso vira um cofre Quero ver eu conseguir juntar isso tudo de moeda É Vou tirar tudo Porque a gente precisa ver os sabores que tem Nossa, vem bastante Vai, abacaxi, uva, morango Nossa, maçã verde Quatro sabores Lê aí, produção Porque tem quadradinho Acho que é nata de coco, né? É Vamos abrir Eu vou abrir a de maçã verde Eu falei que é gelatina? Ô, mas que coisa feia comer assim É que está vazando É uma gelatina Dentro tem quadradinhos Esses quadradinhos branquinhos Dá pra ver, ó Tem um monte de quadradinho branquinho dentro É nata de coco Bom que já vem em copinho O cheiro é muito bom Ah, é Esqueci de falar Quando a gente abriu isso aqui Tinha um lacre Um plástico aqui Na hora que tirou o lacre Veio um cheiro de fruta docinha Nossa, muito bom Mas não tem tanto sabor Ele comeu tudo Ai Escorregou Tem gosto de maçã verde, sim Não, tem Mas é muito fraco O cheiro é muito mais gostoso É Isso aqui eu não senti gosto de abacaxi Vê Vou comer o de uva primeiro Depois de morango Preciso limpar o paladar Produção, é só pra experimentar Não, é que esse não Nada de não Vai Mistura Ai, gosto de vinagre Ai, eu não estou conseguindo abrir Não tem gosto de abacaxi, né O cheirinho é bom Mas o sabor Não é muito Ah, o de uva Dá pra ver melhor o coco, ó Olha lá Hum, de uva tem mais sabor A nata de coco Nossa, de uva é bom O pior é o de abacaxi Que não tem gosto É gostoso Mas não tem muito sabor de abacaxi É Parece um refresco Muito fraco de açaí Abacaxi Nossa Que vontade de tomar açaí De morango tem que ser gostoso Eu amo coisa de morango Ah, tem pouco quadrado, hein Hum, morango é bom Hum Saborzinho artificial, mas é bom Nossa, que gostoso Né? É Gostinho de balinha, bem suave É, gosto de balinha mesmo O de uva também tem sabor de balinha Muito bom Esse daqui é gostoso, mas é aquela coisa É Se você não ler que é de abacaxi Você não consegue saber do que que é Cheirinho tem Cheiro de abacaxi, né? É, cheirinho tem Nota 5 Eu vou dar nota 4 porque o de abacaxi é ruim Não é ruim, 5 Ah não, não é ruim, mas não é bom Agora o de morango, de uva e o de maçã verde Maçã verde também não tem muito sabor, não Tem um pouquinho Pouquinho 4 5 Hoje vamos escolher o melhor e o pior Qual é o melhor? Mentos pra mim Ah, o Mentos é muito gostoso É, tem sabor bem forte e gostoso Esse eu gostei também Não Chocolate O pior, batata de sal marinho e vinagre Pior É, o que tem menos gosto é esse aqui Não, mas esse daí Quem vai querer ficar comendo batata com sabor de vinagre? Eu, é bom Esse também é bom Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueçam do seu like E até o próximo Tchau, pessoal Tchau Tchau Tchau